Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NNBR com as notícias do governo federal. Atletismo, natação e muitas outras disputas. Nas últimas duas semanas, os olhos do mundo estavam nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E para garantir a transmissão do evento e também o bom funcionamento da rede de celulares, a Agência Nacional de Telecomunicações acompanhou tudo de perto. Foram quase 62 mil horas de transmissão pela TV que chegaram a casa de cerca de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o planeta. E para garantir a qualidade nas imagens e nos serviços de telecomunicações, a atuação da Anatel foi fundamental. Garantir que as empresas que viessem, os repórteres que vieram atuar no Brasil, tivessem o seu equipamento utilizado de forma limpa, o seu sinal limpo, acomodado no espectro. E que para o usuário, a garantia de que o serviço celular funcionasse, falasse, pudesse utilizar a rede de dados, fotografar, enviar de forma tranquila, sem condicionamento. Já quem foi ao Rio assistir aos jogos, não deixou de lado o celular. Nas redes de telefonia móvel, o tráfego foi 10 vezes maior do que na Copa do Mundo em 2014. Foram 30 milhões de chamadas de voz, 486 milhões de fotos enviadas e recebidas durante o evento. Mas para que o serviço de internet e telefonia celular funcionasse sem risco, foram feitos investimentos. Nós tivemos mais de 320 infraestruturas instaladas nos locais de maior concentração das Olimpíadas, além também de ampliações das redes já existentes. E durante as Olimpíadas, os gastos de estrangeiros no Brasil aumentaram 40%. Os viajantes movimentaram 417 milhões de dólares nos primeiros 15 dias úteis de agosto. 121 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central, nesta terça-feira, despesas com transporte e aluguel também tiveram impactos com os Jogos Olímpicos. A proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos federais foi debatida nesta terça-feira em uma reunião entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e parlamentares. Esta PEC propõe que as despesas da União não trapassem a do ano anterior, a crescida inflação. A expectativa é enviar a pauta para o plenário da Câmara até o final de outubro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tirou todas as dúvidas dos deputados da Comissão Especial da PEC dos Gastos. O novo regime fiscal diz que a partir de 2017, as despesas da União devem ficar limitadas ao que foi gasto no ano anterior corrigido pela inflação. Ou seja, em 2017, a despesa em termos reais ficará igual à realizada em 2016. O país não pode ficar vinculado, o seu limite de gastos, não pode ficar vinculado à questão da arrecadação, porque existe uma curva muito grande. Você tem anos que a arrecadação cresce, tem anos que a arrecadação cai de forma assustadora. Então, nós temos que acabar com isso, mesmo porque você vinculando esse aumento ao índice de inflação, logicamente você vai ter um aumento contínuo e dentro daquilo que é de arrecadação dos anos anteriores. A expectativa dos deputados é terminar a discussão sobre esta PEC na Comissão Especial da Câmara e enviar a pauta para o plenário até o final de outubro. O ministro lembrou que é preciso que o texto final da proposta seja legítimo e que para isso ele deve continuar o debate com os parlamentares. Agora discutindo exatamente detalhes técnicos, etc., de todo o escopo do projeto e principalmente de questões relacionadas a como melhor fazer o devido controle e a consistência com o teto da evolução das despesas de educação e saúde. E no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que não haverá aumento de impostos no ano que vem. Especialmente seguindo a orientação do presidente Michel Temer, não haverá aumento de impostos para o exercício de 2017. Como nós não vamos aumentar impostos, não vamos cobrar mais nada da sociedade, essa diferença nós vamos ter que estar tirando de algum lugar. Então vamos tirar das estradas, vamos tirar da segurança, vamos tirar um pouco da saúde. Não podemos tirar saúde e educação porque o nível é mantido constitucionalmente, é esse nível que está, não pode tirar, mas os demais itens vão ser reduzidos porque na medida que se deixa crescer o déficit da Previdência de forma incontrolada ou então o serviço da dívida pública, nós estamos aumentando a dívida pública e tem junto serviço, tem que se pagar juros, tem que se pagar serviço sobre a taxa de serviço sobre essa dívida. E isso, cada vez que isso vai aumentando, essas duas variáveis vão encurtando o recurso disponível ou então tem que buscar mais dinheiro na sociedade. A sociedade nesse momento não tem condições. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia lançou nesta terça-feira uma cartilha sobre a criação de peixes voltada para pequenos produtores. A publicação tem informações sobre a preparação da infraestrutura, a alimentação dos peixes, aspectos sanitários, manejo e legislação ambiental. Também explica a quantidade de peixes que pode ser colocada num sistema de cultivo e todos os tipos de construção de viveiros. Os interessados podem ter acesso à cartilha na página do INPA, pgaquicultura.inpa.gov.br. A publicação está disponível em português e espanhol para alcançar produtores da Amazônia de outros países, como os do Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho